Olá, eu sou o Jorge Salma e eu sei tocar violão. Eu sou a Tati Lopes e eu sei que o Jorge Salma não toca tão bem violão assim. Ele toca piano, com esses dedinhos rápidos. Tá começando mais um Porta News, o furúnculo da bunda do jornalismo brasileiro. Eficiência. Depois de seis anos, cinco delegados, quatro promotoras, três ministros, dois presidentes, uma intervenção federal e nenhum título importante do Botafogo, finalmente a Justiça Brasileira respondeu a pergunta quem mandou matar Marielle Anderson, deixando uma outra pergunta no ar. Será que nesse caso a gente poderia abrir uma exceção e aplicar pena de morte? Foi só uma pergunta. Segundo o jornal, rádio, TV, biscoito e forma geométrica O Globo, a investigação que prendeu Chiquinho e Domingos Brasão, mais o delegado Rivaldo Barbosa, demorou esse tempo todo porque os primeiros investigadores estavam atrapalhando as investigações e assim também precisaram ser investigados. Foi a primeira investigação carioca precisar do VAR. Na última terça-feira, mesmo sabendo de toda a comoção, indignação, sofrimento e revolta que o caso gerou nas pessoas durante esses longos seis anos, três deputados federais pediram mais tempo para analisar o relatório que recomenda a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brasão. O que deixa todo mundo tranquilo é que se o deputado for caçado ou renunciar, quem vai assumir seu posto é o suplente Ricardo Abraão, que é apenas sobrinho do bicheiro carioca Anís Abraão Davi. Bom, para mostrar que a polícia do Rio de Janeiro, quando está no fundo do poço, tem força e competência para se afundar ainda mais, fomos obrigados a entrevistar o senhor Beto Maisena, futuro chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, segundo ele mesmo. Bom dia, seu Beto. Isso é verdade? William Bonner, vou dizer um negócio para você. Jorge. Se um delegado pode ser nomeado chefe da Polícia Civil com o único objetivo de não investigar crime, qualquer um pode, meu parceiro. Quais são as suas qualificações, senhor Beto Maisena? Poderíamos dizer que eu sou um artista multitalentos. Eu trabalho com jogo do bicho, milícia, caça-níquel, falsificação de cigarro, roubo de carga, tráfico de droga, tráfico de animal silvestre também. E não entendo porra nenhuma de investigação. Então, se o negócio é não solucionar crime, é um dor natural meu, papai. Sim, mas seu Beto, isso não é uma qualificação para ser policial, e muito menos chefe. Porque a minha ideia era me candidatar para governador do Rio de Janeiro. Mas eu ainda não fui preso. Entendeu? Então eu desisti do meu pleito eleitoral, com todo o respeito de falar a palavra pleito na frente da senhora. Vou fazer uma última pergunta, que é o senhor acha que algum dia a gente vai conseguir chegar numa polícia que de fato proteja o cidadão, principalmente as pessoas mais vulneráveis da sociedade, como os jovens negros periféricos que sofrem até hoje com os efeitos devastadores da escravidão? Só com a revolução armada do proletariado. Tá ótimo, querido. Obrigado, senhor Beto Maizena. Por que Beto Maizena? Agora me veio. Curiosidade. Não, acho que tá bom. A gente já entendeu. Obrigado, obrigado. Boninho! De acordo com o jornal e o humorístico para idosos Jovem Pan News, o governo de São Paulo vai lançar um edital para a compra de mais de 3 mil câmeras corporais para a Polícia Militar de São Paulo. O investimento visa a produção de um novo reality show chamado Keeping Up with the Gambess, no qual o espectador poderá acompanhar um grupo de policiais fazendo as coisas do dia a dia, como receber propina, bater em preto e pobre, apreender maconha de universitário, comer coxinha. Supletivo. Segundo o jornal e vegetal Folha de São Paulo, uma escola alemã virou assunto nas redes sociais por terem em sua grade de ensino médio a matéria Pronta para a Vida, que ensina a cozinhar, lavar roupa e declarar imposto de renda. Contactado, o reitor afirmou que esse é só o primeiro passo e que a partir do ano que vem a escola contará com a disciplina Pronta para a Vida 2, que ensinará aos alunos mais coisas essenciais da vida adulta, como pegar empréstimo com a agiota, não ligar para o ex-bêbado de madrugada, remover verrugas indesejadas do seu órgão reprodutor, enfim, coisas desse tipo. Pescoço. Segundo o site esportivo e marca de turbina GE, o atacante Gabigol foi suspenso após tentativa de fraudar exame antidoping. Segundo relatos, Gabriel Barbosa teria se recusado a urinar na frente do profissional, o que configura fraude. Em nota, o jogador se defendeu da acusação e alegou que se o profissional quisesse a experiência completa, bastava ter assinado seu OnlyFans. A princípio, o atleta ficará fora dos gramados por dois anos, mas isso não afetará sua média de gols, que atualmente é de zero gols por partida. Essa notícia fez a alegria da maioria da torcida rubro-negra, mas preocupou muito a rapaziada do trap. Ou seja, vem disco novo do Leo Gaba e... Filha da puta! Segundo o jornal e unidade federativa grande Estadão, Daniel Alves paga fiança com ajuda de amigo e vai aguardar julgamento em liberdade provisória. Após repercussão negativa, a justiça espanhola estuda alterar o termo fiança por imposto de renda para desencorajar ex-jogadores de pagá-la. De tongos, Enel ainda não pagou multa de 165 bilhões de reais aplicada pela Anel após apagão de novembro. O lucro da empresa foi de 1,3 bilhões em São Paulo no ano de 2023. Reptiliano! Segundo o portal de notícias e pisos de estacionamento G1, a Família Real pediu que a imprensa não divulgue fotos e vídeos da princesa Kate Middleton após o anúncio sobre o seu tratamento de câncer, mas liberou a produção de montagens com a Família Real, dando a entender que há uma vaga de designer aberta no Palácio de Kingston. Kim? No Palácio! Bitcoin! A cantora e correntista Madonna, uma espécie de futuro alternativo da Angélica, se não se apaixonasse pelo Luciano Huck, fará um show gratuito na praia de Copacabana no próximo dia 4 de maio. De acordo com o colunista e município com menos de 3 mil habitantes, Lauro Jardim, quase todos os detalhes do encontro da rainha do pop com a princesinha do mar estão fechados, com exceção da aprovação dos próprios moradores do bairro, que se divertiriam muito mais com um acústico da Cláudia Leite, ou uma passeata do Silas Malafaia a favor da pena de morte. Coisas leves. Madonna! Madonna vem ao Brasil a convite de um banco para quem a Popstar estrelou recentemente mais um comercial de banco que não mostra o banco e que vendem um mundo maravilhoso totalmente descolado da realidade abusiva e extorsiva dos juros compostos de um banco. E para entender melhor a opinião da população desocupada da Zona Sul, recebemos aqui no Porta News a perua, socialite, síndica de prédio e conselheira da Associação de Moradores de Copacabana, Luciana Leblon. Tudo bom? Adoro. Luciana, primeiro de tudo, você é moradora de Copacabana, cresceu no bairro, é uma grande entusiasta desse estilo de vida. Por que você se chama Luciana Leblon? Leblon. Eu nasci no Leblon. Não, aqui a gente diz que você nasceu em Copacabana. Eu moro lá, temporariamente, né? Mas só ando com a galera do Leblon. Eles são mais antenados, adoro. E essa questão do show da Madonna? Como é que os moradores receberam? Ah, não sei. Difícil, viu? Eu adoro a Madonna. Quer dizer, ela votou em quem? Ela não vota aqui. Ai, que chique. Que coisa, né? Green Card, baby. Mas, enfim, a gente fica preocupado, né? Mas com ela, porque ela não está habituada. Ela está acostumada com shows muito maiores que esse. Brasil é diferente, aqui o povo exagera, sabe? Eu morro de vergonha. Porque aqui tudo grita, tudo esperneia. Se virem, já saem tocando Madonna no rá. Ela está acostumada com audiência chique. Sabe que o povo lá não pega celular para filmar? É só brasileiro que paga esse mico aqui. Então você está dizendo que a Associação de Moradores se posiciona contra o show? Não, contra não. Mas a gente apresentou uma nova proposta de show para a Madonna. Para 80 pessoas, no bar do Fasano, com valet na porta, abertura da Marisa Monte. Mas o Brasil é diferente, né? Porque aqui o povo exagera, sabe? Eu morro de vergonha. Tudo grita, tudo esperneia. É uma coisa. Madonna não gosta disso. Ela está acostumada com audiência chique. Sabia que o povo lá... Você sabia que o povo lá não pega celular para filmar? Só o brasileiro paga esse mico. Você tem algum recado para quem vem ao show, Luciana? Cuidado! Prestem atenção. Não peguem no celular para filmar. Isso é coisa de gente cafona. Gente deslumbrada. A gente já fala isso aqui, ó. Guardem os celulares ou deixem eles em casa. Caixinha de som também não. A mulher já está cantando ali. Eu vou botar caixinha de som. O nosso objetivo é uma praia 100% elegante. No cell phones! Tá bom. Obrigado, Luciana Leblon. Bom, fica aí o convite. Tá na hora da linha editorial, que é a prova de que Deus desistiu da humanidade. Vamos descobrir quem foi à praia essa semana. No Leblon. Mari Gonzalez pratica exercícios na praia. Ex-BBB Carol Peixinho usa biquíni fininho na praia e corpo sarado chama atenção. Débora Seco dribla a rotina em folga mínima e exibe corpo definido em biquíni cavado. De biquíni, Taylor Swift beija muito Travis Kelsey nas Bahamas. O Porta News fica por aqui. Fique agora com aquele chato que te manda vídeo sem graça pela DM do Instagram na esperança de puxar algum assunto contigo. Que cara chato. Não, eu tô... Te manda DM? Não, não tem nem. Eu tô... Não, você leu... Não, você leu... Eu leu por verdade. Não. Porque eu sou atriz. Ah, isso pode ser. Entendeu? É, você acredita? Eu acreditei porque você é atriz. Tá tudo bem? Parabéns, inclusive. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo ótimo. Cara. Fala muito. Fala muito. Fala muito.